Eu sempre no pedacinho que a galera gosta nesse domingo, olha a visita que eu estou recebendo. Meu ídolo, sempre meu ídolo, Joãozinho Bailarino. Tudo bem, João? Tudo bem, atua. Firme e forte. Nosso cruzeirão vai ou não vai? Ah, vai. Agora vai. Tem que ir. Nós ganhamos bem agora nesse jogo contra o Santos e acredito que daqui pra frente só alegria pra gente. É, tá faltando jogadores como você. Bom, a gente se encontra. Bom domingo, bom final de semana e dale, dale, sempre João Bailarino. Falou, muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço à família. Esse é fera. Um grande abraço à atestina do Cruzeirense. Esse é fera e nos emociona bastante. Sempre no pedacinho que a galera gosta.